Porta-voz Centro Integrado Gestão Cris, Sérgio Lobo, ator declaração Né e a Centro Saúde Veracruz, sábado, semana Né. Sérgio Lobo explica, paciente na Lima, neve composto, rússia, naenida, confirmado positivo COVID-19, não é um caso provável, pela fila baúma, também o teste da rua Ona, mas o resultado é tudo negativo. Hoje, 25 de abril de 2020, nós estamos no histórico de Baita, também o Itabelê consegue libertar a colega Sérgio Neveja do isolamento. Também é um caso provável e positivo. Sérgio Lobo, naenina, mais um município de Tolu, o Sérgio Dili, Manufari, Raubequeque. Hoje, o governo de Nara, com a sala de situação, Centro Integrado Gestão Cris, em Nara, anti- proposal médico, p 술 serem acompanhando, em Milãoев, primeiro, agradeço 코로나 k damai com a guarda sérgio E 수도 um o governo Luz, também nur de contributo entre o perfil de patrocinamento. Um teste negativo éämä que não estálarda, não está perto de mim. Então Mouse会iam para mim a doença do coronavírus em Ul Counter-Zad Kristin. Mais um caso provável, quando provável Após- como isso primeiroチャンネル dizem o positivo ou negativo. interpretação, basicamente interpretação em rua. E ainda não é o que a infecção tem, mas é a fase de infecção, então o vírus é automático. E ainda vale a possibilidade de infecção com o vírus, mas o vírus é o vírus da covid. Então não é uma explicação. Mas não é provável que o vírus é a certeza. Então, fora do tempo, em rua, em toda semana, o vírus é a fase de infecção. E quando o vírus é negativo, nós estamos livres para nós. Então, a causa de provável, nós consideramos que a causa de recuperação. Mesmo que o vírus não está andando, mas o vírus não está acontecendo. Fora do Para ser Grande do Saúde, pandemia, para nos acompanharem. E quando a de chairman da Pangeira, eles eles estão sempre veis. Se aados é sempre nos próximos dois milhares. Usando a gente da ONI do CITRATANDO". O paciente Lima tem sido recuperado na doença de evidência e de cata se a liberar a doença de covid-19. O paciente Lima tem sido a doença de uma doença, composto no feto na entolo, no manhã na rua. Cidade de Fatima, Zayme dos Santos, XMN.